Você tá bom, irmão? Ele tá falando daqui lá dentro do tímpano Falou, o colega falou que agora que ele tá sanguinado mesmo Quando nós zombamos e torta Ok Ok Aqui nós vai pra morrer mesmo, negudu Não deu pra morrer o nariz, olha aqui Quebrou, broke Broke, motherfuckers Deixa eu ver Coisa boa gente, vocês vêm pra destruir viu Não reme a boca não, é feio De acordo, meu Deus do céu O Luciano tá quase desmaiando, me olhando O cara desentortava o nariz Pegou o nariz dele do jeito, eu não te falava Foi fácil não Tem, tem O povo mancou e eu montei, olha o que acontece O povo manca e eu monta Eu vou ganhar ponto, eu acho que não Eu achei que eu ganhava ponto e dinheiro Ganhei nada e nariz quebrado É fácil, sabe Bora, bora, bora aqui Vocês que peçam Obrigado Obrigado Obrigado